O jornalista Luciano Correia abraçou a carreira acadêmica. A vida na academia universitária é prazerosa pelo contato com os alunos, é prazerosa pela possibilidade de pesquisa, é prazerosa pela satisfação que as aulas possibilitam e proporcionam, mas tem também suas contradições, conflitos, inseguranças e é uma carreira difícil. Luciano Correia, ao abraçar a carreira acadêmica, resolveu fazer mestrado, fazer doutorado e neste vídeo ele nos faz um relato minucioso da sua trajetória na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, a Unisinos, como aluno de mestrado e doutorado e também na Universidade Carlos III de Madrid, onde cumpriu o programa de pesquisa com bolsa Sanduíche e Capes, quando estava cursando o seu doutorado. É rico o depoimento de Luciano Correia. Vamos ouvir. Cavalho, eu sempre gostei de estudar. Eu fui pra Cuba em 89 fazer um curso que você também fez, que é uma especialização em economia e política da América Latina, e fiquei três meses sendo pago pra estudar. Eu vi ali a maravilha que é uma pessoa ser pago só pra estudar quando ele gosta. Claro, não deixa de fazer as outras coisas, porque as outras coisas a gente faz ou estudando ou trabalhando. O cara gosta de uma cerveja, vai viver a vida normalmente, como todo mundo. Mas é uma maravilha você acordar e saber que vai pra aula, depois vai ler as coisas, vai debater, vai fazer um trabalho, escrever. Muito bom, é muito bom. Mas não foi nem esse o primeiro objetivo que eu tive ao fazer mestrado. Como eu era dedicação exclusiva na UFIS e o mercado, a universidade sempre pagou muito pouco, pelo menos naquele momento ali pagava muito pouco pra quem não tinha mestrado, eu precisava resolver minha vida, eu não podia mais trabalhar no mercado local de comunicação, que também não remunera bem. E aí foi, não sei se você se lembra disso, foi você, o amigo, junto com o outro nosso amigo lá, o Samaroni, foi quem me aconselharam, você tem que fazer mestrado, inclusive por razões de segurança, de estabilidade, porque vai lhe dar uma posição na carreira e tal. Foi esse, não sei se você está lembrado, mas foram vocês dois que me insistiram com isso. E aí quando eu decidi, tomei a decisão, aí fui atrás, fiz uma seleção muito difícil, numa universidade que apesar de ser privada, mas é um vestibular muito rigoroso, eu entrei num processo de 160 pessoas pra terminar em 37, das 37 que foram excluídos 20 para o mestrado. Um vestibular, é privado? É privado, mas os 160 e tantos que concorreram, todos eles iam pagar do mesmo jeito, como eu paguei. Eu até consegui minha bolsa, até consegui aqui na UFIS, com aquela cultura do patotismo, que você conhece, nossos amigos. Quando o reitor não gosta de uma pessoa e parece que tinha isso aí, eu tive muita dificuldade de conseguir, tive muita dificuldade. Infelizmente, eu digo isso, mas algumas pessoas que estão desse guarda-chuva ideológico do PT, quando estão no exercício do cargo, os cargos fazem isso. Eu tenho várias experiências na UFIS ruins com esse tipo de coisa, mas não quero me alongar nisso aqui, quero dizer mais o que de fato foi impactante. Foi quando fui selecionado pro mestrado, Cavalho, que eu cheguei na Unicinos, depois já de madurão, porque eu entrei no mestrado com 44 anos de idade, maduro, portanto, meus colegas de mestrado tinham na sua faixa aí 24, 27 anos, no máximo, um ou outro mais coroa, assim, com 30, 30 e pouco. Eu era o vovô da turma, mas, portanto, numa época em que poucas coisas nos impressionam, 2006. Depois de ter atuado aqui quatro anos num canal de TV por assinatura, chamado TV Caju, onde eu fiz um programa Contraponto, você era, habituei, era participador, participante frequente, inclusive apresentou várias vezes, inclusive apresentou quando eu me afastei. Levei essa experiência como objeto de pesquisa para meu mestrado. Então, tive um impacto quando cheguei no Rio Grande do Sul. Primeiro, uma terra muito agradável, né? Eu queria muito viver em São Paulo, mas como o mestrado da Unicinos estava mais apropriado ao formato do que eu propunha para o meu trabalho, a minha linha de pesquisa, eu fui parar em São Leopoldo, que é uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre. E ali vivi quatro anos, né? Quatro anos. E foram anos maravilhosos, porque eu estava sendo pago para estudar. Pela ambiência que eu vivi, não só a cultura gaúcha aqui até hoje, é outro estado também que eu tenho o maior carinho, tenho um agradecimento, uma gratidão muito grande para o Rio Grande do Sul, para os meus professores, para a minha querida Unicinos. Mas na Unicinos eu tive um ambiente, Cavalho, que me provocou esse alumbramento que você não espera mais aos 44 anos. Eu achava que a gente com o tempo vai ficando escaldado para tudo, né? Até as coisas ruins já não impactam tanto, e tampouco as boas, né? Tudo vem, você mata no peito e vai levando. Mas o impacto do mestrado, e não foi um impacto passageiro, porque ele seguiu até o doutorado. Ele seguiu até o finalzinho do doutorado. Aquele encantamento que eu tive com a vida acadêmica, com os parceiros acadêmicos que eu tive, com os textos, autores que eu li, os professores que eram autores dos livros que eu li, não só os da Unicinos, mas dos eventos que eu participava. E depois eu fui fazer o sanduíche na Espanha, e novamente com os autores que eu li, estando ali na minha frente, apresentando trabalhos, tudo isso. Então, essa experiência foi luminosa, luminosa. O professor Valério Cruz Brito, tanto de mestrado quanto depois de doutorado. Foi, foi. Assim que estava terminando, já me submeti à seleção, já preparei um projeto do doutorado, um projeto de tese do doutorado. E o Valério faz parte desse alumbramento. Mais do que isso, o Valério, que embora fosse mais jovem do que eu, dois anos, ele tinha uma relação como se fosse meu pai, porque ele, disciplinado, um homem extremamente disciplinado, um homem, um workaholic, um cara que, eu não sei como ele trabalhava tanto, 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 que infelizmente já nos deixou muito cedo, teve um problema de saúde e faleceu. Eu acho, inclusive, que tem a ver com essa ânsia que ele tinha do conhecimento, de trabalhar tanto, de produzir tanto intelectualmente. Pois bem, isso tudo me deixou maravilhado com a academia. Tanto que eu sempre fui do mercado, sempre adorei o mercado, fiz programas de televisão, fiz tudo em televisão, passei para os jornais, dirigia assessorias de comunicação, dirigia uma televisão, o jornalismo de uma televisão que era da Globo, lá no Maranhão, mas a academia me encantou, né? Alguém que, de uma vez só, fez mestrado, doutorado, e com sanduíche na Universidade Carlos III de Madri, e com muitas publicações, eu publiquei nove capítulos de livro. Nesses quatro anos e meio, quatro anos, publiquei quatro capítulos de livro. Publiquei três livros meus, todos eles acadêmicos, e publiquei e apresentei trabalho na Intercon, na Compós, em outros eventos, na Uquipel, em Pelotas, apresentei lá na Espanha. Enfim, eu tinha uma bagagem boa. O mercado de televisão por assinatura, a experiência de dois canais por assinatura, de TV por assinatura, que são a TV Caju e a TV Cidade, no mercado de televisão por assinatura em Aracaju. Portanto, primeiro, existia um mercado de televisão por assinatura aqui, que chegou a ser integrado por três canais, que tinha a TV Cidade, o sistema de cabo, e tinha, pelo sistema MMDS, micro-ondas, teve a TV Caju e a TV Atalaia News, que era inicialmente do sistema Atalaia, depois deu uma confusão desgraçada aí, até que fechou. A TV Caju depois fechou também, foi vendida e tal. Pois bem, mas nós chegamos a ter um mercado. Por que chegamos a ter? Não é lorota minha. Nós chegamos a ter 40 programas de TV na TV Cidade. Nós chegamos a ter quase 40 na TV Caju. Ou seja, 80 programas locais. Isso é mercado, Cavalho, isso é business, é geração de emprego, produção de conteúdo. Isso é muito importante para a nossa cultura, para a nossa comunicação, para o jornalismo, para tudo, para tudo, para a afirmação da identidade sergipana. Então, foi esse o desenho que eu fiz para a minha dissertação e está publicado num livro pela editora UF. A tese de doutorado, num momento em que a TV digital estava chegando, ainda era um incógnita, a gente não sabia como ia funcionar efetivamente. Eu estudei os primeiros movimentos, do primeiro canal da maior indústria, da maior empresa de comunicação do país, mas, sobretudo, no campo da televisão, que é a Rede Globo. Então, a minha tese é sobre o reposicionamento da Rede Globo, de televisão, no ambiente da convergência digital. A passagem, portanto, do momento da TV analógica para a TV digital. Reposicionamento com suas estratégias econômicas, técnicas e editoriais. Aí sim, todos eles, todos eles. Eu não tive um professor ruim, as aulas eram uma maravilha. Era uma maravilha. Olha, eu, desde o começo da mestrada, e assim foi no doutorado. Eu, inclusive, fiz disciplinas fora da comunicação. No doutorado, eu fiz uma disciplina do doutorado em economia, que foi uma disciplina chamada economia da tecnologia. Só tinha eu de comunicação. O professor, no primeiro dia, perguntou e tal. Senão, ele compreendeu por que eu estava ali. A minha linha de pesquisa era inscrita na rubrica da economia política da comunicação. Mas mesmo com essa suposta dureza do tema, eu tive professores de uma disciplina, por exemplo, no mestrado, da PPG Com, da Unicinos, que era audiovisualidade nas mídias. A professora Suzana Kilpi. Uma maravilha de aula. Você viajava. O professor Fabrício Lopes da Silveira, que é da área mais de cultura pop, de culturas urbanas, novas mídias. Também, o cara... Uma turma muito preparada, sabe? Jovem, esse rapaz do Fabrício, é 10 anos mais novo que eu. O professor José Luiz Braga. Esse é uma vaca sagrada da CAPES. Um dos homens mais pontuados no LATES. O país inteiro. Consultou constantemente das áreas de comunicação e ciências sociais da CAPES, do CNPq. São figuras que já passaram por Brasília, para o NB, para grandes universidades. O Braga é uma coisa... Um negócio assim que você fala, pô, eu vou encontrar poucas pessoas iguais a essa em toda a minha vida. Era a experiência que eu tinha no momento. O professor Antônio Fausto Neto, um pernambucano aqui na nossa região, que já tinha passado por Brasília, um cearense, aliás, que já tinha passado por Brasília, já tinha passado depois por UFRJ, e passou pelo Jornal do Brasil, muitos anos foi repórter, tudo, autor de grandes matérias e de grandes livros de jornalismo. Eu ficava assim, eu ficava abobalhado com as aulas desses caras. O professor Effendi, Chevarria, que é um equatoriano, Alberto Effendi, um equatoriano, que também nessa área das questões migratórias, nessa linha de pesquisa, de migração, de identidades, muito bom, o cara muito bom, todos com uma visão de esquerda, mas tem que se inscrever muito nas patotinhas, com experiências riquíssimas. Enfim, a professora Christa Berger, professora que tratava muito da questão da memória, do acontecimento em memória, eu lembro que ela trazia autores, Pierre Lévy, tantos e tantos autores, atores do mundo inteiro. Veja, Cavalho, eu vou resumir aqui a experiência que eu tive na Unicinos com o seguinte exemplo. Foi onde eu aprendi, não é reaprendi não, foi onde eu aprendi a ler, a ler texto, a ler os autores, a achar que não tem nada difícil para você, não tem nada difícil. Claro, se eu for ler um artigo técnico de medicina, de física quântica, eu vou boiar. Mas naquilo que a gente se inscreve, no mundo em que a gente se encontra, não tem nada, não tem segredo para nada. Quebrar esse preconceito, vencer essa dificuldade, foi muito importante para mim e foram esses maravilhosos professores que me abriram a janela para o mundo. Olha, eu fui recebido por um professor, fui para a Universidade Carlos III, a Universidade Carlos III, e fui recebido por essa linha de pesquisa semelhante, onde eu deveria ter algumas atividades práticas de frequência na universidade, mas a maioria, a maioria da pesquisa era pesquisa bibliográfica. Então, eu ficava entre a biblioteca, em casa mesmo, levava muita leitura para casa, mas frequentei a ambiência novamente da Carlos III. Eu conheci muitos professores, conhecia no banco escolar e conhecia depois nos bares, me tornei amigo. Então, eu estabeleci uma rotina de trabalho interessante, porque como eu estava ali, mais uma vez, nesse momento raro, que eu aprecio tanto, de ser pago para estudar, eu nunca consegui direito me enquadrar no fuso horário da Espanha, naquele verão que eu cheguei lá, e eu estudava diariamente, assim, de oito da noite, mais ou menos, a quatro, cinco da manhã, diariamente, diariamente, de oito da noite, a quatro da manhã, de onze horas até quatro da manhã, e a caminhar, que eu sempre, nunca abri mão disso, eu morava ao lado do Rio Manzanares, ali no centro de Madrid, do lado pobre de Madrid, e imigrantes, do lado pobre, do lado imigrantes, menos charmoso, menos glamuroso de Madrid, onde moram muitos imigrantes, para mim, estava maravilhoso, para mim, era ótimo, era fantástico, adorava o bairro, então, esse Rio Manzanares tem uma pista de caminhada, de ciclismo, e eu caminhava diariamente, às vezes, duas horas, eu cheguei uma vez a sair do limite físico de Madrid, caminhando, eu caminhei quatro horas, três horas e tanto, para um lado, e depois voltei, então, eu tinha uma vida muito agradável, porque, acabei sem ordem, lendo muito, e vivendo Madrid, tomando minhas cervejas, conhecendo gente, como é que eu posso esquecer do meu querido amigo, Luiz Alfonso Alpornos Espinheira, essa figura, que era o meu tutor na Espanha, Cavalho, você conhece, é seu amigo também, se ele assistir essa entrevista, não vai me perdoar nunca mais, é um argentino espanhol, é um argentino espanhol, mas já radicado há muitos anos na Espanha, já com modos de vida espanhóis, enfim, tudo isso, e esse cara me recebeu, desde a primeira conversa, a primeira reunião de trabalho que nós tivemos, nós nos tornamos amigos, mas tem um fato curioso, que foi nesse primeiro encontro, eu vou contar aqui rapidinho, é que, por uma razão qualquer, ele achava que eu era baiano, que eu era de Salvador, porque o Valério Brito, fez o doutorado dele aqui na UFBA, onde eu fiz minha graduação, então o Valério era parceiro do Abordóis, foram o intercâmbio dos dois, foi o intercâmbio que abriu minha vaga lá na UC3, de Matri, então quando eu cheguei lá, ele achava que eu era de Salvador, eu falei, não, eu sou de Aracaju, eu sou da Universidade Federal do Sergipe, aí ele disse, Aracaju, eu sou casado com uma moça de Aracaju, aí eu falei, quem? Aí ele disse o nome completo dela, ele disse, Acácia Mendonça Rios, aí eu falei, puta que pariu, né, minha amiga, foi minha estagiária na SECOM, eu fui, quando eu fui secretário do governo Hélio Tupachão, lá no século XIV, ela foi minha estagiária na SECOM, ela fez comunicação um tempo, depois foi fazer letras, um intelectual que você conhece, um grande poeta, uma figura maravilhosa, que eu não tinha mais notícia dela, ela sempre viveu no mundo, sempre viveu, ainda hoje vive China, Portugal, Espanha, Chile um tempo, Lisboa, morou há pouco tempo em Lisboa, e aí eu falei, não, não é possível, o cara, meu orientador, casado com minha querida amiga, que eu não vejo há tanto tempo, e aí foi, mais um aponte, para que essa relação, que deveria ser só acadêmica, no começo, se tornasse uma relação de amigas, então a gente chegava assim, no fim de semana, o Luiz me ligava, para a gente, está aí a Madrid, tomar cerveja, fora os eventos que eu fui, os eventos científicos que eu fui, por exemplo, em Santiago de Compostela, em Salamanca, em Barcelona, em Lisboa, e a gente se encontrava para a cerveja também, porque também trocávamos essa vivência importante, essa experiência, que acaba sendo complementar também, sobre o funcionamento da vida acadêmica, dos seus mecanismos, suas maquinarias internas, os outros, eu não fiz disciplina, não cheguei a cursar disciplina, então, eu fui para eventos, vários deles, alguns autores, por exemplo, Cavalho, eu também, se você tivesse me prevenido, eu trazia o nome aqui, de grandes professores, sobretudo, não só da, não só da, da UC3, mas da Complutense de Madrid, eu vou falar só de uma aqui agora, que é o professor, que faz o prefácio do meu livro, meu livro está ali na estante, que faz o prefácio do meu livro, eu conheci, Henrique Bustamante, esse cara, é um papa da economia política, da comunicação na Espanha, eu todo tímido, embora já um senhor, um senhorzinho, mas cheguei todo tímido para ele, uma vez, e me apresentei, e tal, e aí o Valério disse, porque você não pede ao Bustamante para fazer a apresentação do seu livro, eu achava de porra, quem sou eu, para ter, Bustamante é uma figura, depois me tornei amigo, bebemos lá em Salamanca, com ele, com outros professores, e aí eu tenho, inclusive, o prazer de ter o prefácio do meu livro, sobre a Rede Globo, sobre o reposicionamento da Rede Globo no ambiente digital, no patamar digital, e o professor Bustamante faz o prefácio do meu livro, o Luiz Albornois faz a apresentação. Teve outro também, que não me ocorre o nome agora, você vê que a minha memória está completamente falha, eu teria levantado isso lá, mas professores e autores de livros que aqui estão, de livros que aqui estão, alguns em português, outros em espanhol, mas que são figuras importantes, pelo menos nessa quadra aí, que eu ousei entender um pouco mais, que é a economia política da comunicação. Vários, vários, e é até arriscado citar nomes, porque vou nominir, mas vários, no mestrado, porque, por exemplo, eu tinha, no mestrado, dos 20 alunos, e tinham mais uns 3 ou 4, que eram refratários, de outros semestres, de outros anos, que acabaram se integrando, indo junto até o final com a gente, tinha a chamada turma de São Leopoldo, onde moravam, onde moravam, os que vinham de fora, de outros estados brasileiros, de vários estados, do Ceará, de Pernambuco, da Bahia, e tinham, e tinha a turma de Porto Alegre, que geralmente eram aqueles que já moravam em Porto Alegre. Esses aí, a gente teve uma relação mais fria, muito cordial, muito gentil, muito respeitosa, de admiração recíproca, tive amigas, que eu frequentei a casa delas, em Porto Alegre, para farras também, para cerveja, mas os locais de São Leopoldo foram os que ficaram, mas na memória e no afeto. Então, por exemplo, tinha o Daniel lá de Fortaleza, que hoje é professor também, acho que na Federal de Juazeiro do Norte, uma universidade federal, daquela região, do Crato, sei lá. Daniel foi um parceiro também que estava fazendo sanduíche quando eu também estava em Madri, ele estava em Barcelona. Então, todas as viagens que a gente fez no final de semana, viagens de bate e volta, de três, quatro dias, para o Berlim, para Lisboa, para o Marrakech, para alguns países ali perto, eu sempre viajei com essa figura, para Berlim, para Amsterdã. Tinham duas meninas que são de Juiz, lá no Rio Grande do Sul, na fronteira ali com a Argentina, a Ângela, a Ângela Zanin e a Heloísa Klein. São alemães, esse povo é alemão. São duas figuras também que se tornaram irmãs, muito queridas, e moravam em São Leopoldo, a gente se frequentava muito, barcava churrasco, fim de semana, às vezes. Mas pessoas também muito preparadas, não só como professores, mas colegas muito preparadas. Essas meninas, essa Ângela mesmo, era uma fera, até hoje. Ela hoje é professora da Universidade de Santa Maria, lá no Rio Grande. O marido dela, que é um jornalista também, com doutorado em comunicação, que se especializou em comunicação na área do ambientalismo. do ambientalismo. Então, tem livros publicados, eu tenho aqui, trabalho deles. Gente, intelectualmente, gente grande. Gente que vai para os eventos de TNPQ, que são consultores e tal. Então, eu tive o prazer. Tive vários, muitos outros, mas eu vou citar aqui um já no doutorado. Tem uma figura, esse cara é até do PT, ele é muito ligado ao PT lá do Paraná, de Curitiba. Um cara chamado Faxina, Elson Faxina. E esse era o único que era mais velho do que eu, uns dois, três anos. Talvez, por conta disso, a gente se aproximou muito, a gente conversava muito, não só sobre as coisas da academia, mas da política também. Talvez pela política, essa afinidade nos fez tornar mais amigos e almoçava muito com ele ali no intervalo de uma aula, entre uma aula e outra, no ensino. E figura, um homem muito prático, muito inteligente, muito curto, preparado, um cara capaz de fazer leituras dos textos que nos chegavam. Às vezes, eu arrancava o couro para compreender determinados autores. E o Faxina com uma cultura muito densa, uma base muito forte para compreender essas coisas. Então, figuras que eu adquiri essa admiração para sempre. Tem outros nomes também, mas eu não tinha sido avisado pelo entrevistador, senão eu tinha a lista aqui agora. Em 2010, eu ia fazer um ano de sanduíche, mas aí, meu pai, meu querido papai, João Correia, que você conheceu, foi seu amigo, já estava numa fase, eu vi que a doença dele já estava encurtando a vida dele. Então, eu fiz uma opção para fazer um sanduíche de apenas seis meses, para não ficar muito longe dele. E aí, Cavalho, me permita contar uma coisa aqui, entre terminar o curso, entre terminar o curso de as disciplinas na Unicinos, e partir para o sanduíche, eu pedia, eu pedia ao meu orientador, Valério Brito, lá em Unicinos, que me liberasse para eu voltar para Itabaiana até sair a minha situação toda, a bolsa, aquela documentação complicada que você conhece, da Capes, para me liberar para ir para a Universidade de Carlos III de Madrid. E demorou, de fato, três ou quatro meses. Então, eu tomei essa decisão porque eu sabia que eu não teria muito tempo para o pai comigo, e acho que foram as decisões mais importantes que eu fiz na vida. Foram esses três meses que eu fiquei morando ali ao lado de João Correia, diariamente dormindo na mesma casa que ele, acordando e tomando café com ele, jantando, almoçando. E eu ia trabalhar na minha tese no computador e ele ao meu lado, naquela mesma escrivaninha que você conhecia, no escritório dele, naquela casa grande que eles tinham lá em Itabaiana, um escritório bem amplo, tantos livros. E eu diariamente ali. O papai já é um pouco calado, acho que já teve uma vez que ele me disse que achava que não demorava muito. Eu fiz quase que de conta que não tinha entendido direito, querendo me enganar talvez e não fiz e querer enfrentar essa situação com ele. Bom, esse foi o momento. Eu não poderia ter ficado um ano na Espanha, teria sido riquíssimo. Se seis meses foram maravilhosos sobre todos os aspectos, mas ter ficado com o João Correia, ele já no fim da vida, e eu voltar depois de velho, já madurão, para Itabaiana, morar três meses em Itabaiana ao lado dele, foi a decisão mais importante e me orgulha muito contar aqui, ter a oportunidade de contar. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti